Nesta quarta, a noite vai ser de arrepiar. Porque eles vão dar o sangue no palco. Afinal, quem é artista desde criancinha sabe encarar qualquer tarefa. Mas quem vai conseguir chegar até o final da canção no meio dessa confusão? Cante, se puder, nesta quarta, 10h30 da noite, no SBT.